Tado, o senhor falou a respeito das zonas de influência do crime organizado, a Denise lembrou do transporte coletivo, eu queria falar um pouquinho do transporte coletivo, dois temas. Primeiro, a sua opinião sobre o tamanho do subsídio que é dado pelo município hoje para custear as passagens do transporte coletivo urbano, ônibus sobretudo, e se o senhor é favorável a algum tipo de iniciativa ali, caminhar para a tarifa zero, como alguns dos pré-candidatos estão colocando nas suas plataformas de governo. Não é viável, na sua opinião? Primeiro, não é viável economicamente, financeiramente, quem está prometendo tarifa zero está mentindo, ninguém vai implementar tarifa zero, porque no outro dia eu estou sofrendo tanto a ação do Ministério Público como da Câmara dos Vereadores de Crimes de Responsabilidade, porque não tem orçamento para isso. Quando eu falo, ah, a cidade tem dinheiro para fazer, eu estou sempre falando, repare, sempre que eu falo que a cidade tem dinheiro para fazer XYZ, eu estou falando de investimento, eu não estou falando de custeio, eu não estou falando de gasto obrigatório, eu não estou falando de gasto recorrente, eu não estou falando de comprometer a receita corrente líquida, eu estou falando de investimento, é algo que nós vamos gastar uma vez e nós só vamos ter o custo de manutenção, nós não vamos contratar pessoas, nós não vamos ter um gasto recorrente em que a gente vai ter que se comprometer e pagar aquilo recorrentemente. Prometer tarifa zero é populismo, é demagogia, é mentira, é coisa assim de ou de quem não sabe o que está falando ou quem sabe está com mal-caratismo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda que fosse possível, eu jamais daria tarifa zero aumentando a quantidade de dinheiro que a gente passa para as mesmas famílias que comandam o transporte público de São Paulo há décadas. A minha avaliação é essa, a gente tem que quebrar a máfia do transporte em São Paulo, porque eu, teve uma época que eu morei em Interlagos e trabalhava na Bela Vista. É um inferno, é um inferno você pegar ônibus de Interlagos para Bela Vista e vice-versa. É um negócio assim, as rotas não são revistas estruturalmente há 30 anos. Você pega parque de Taipa, você pega aparelheiros, tem um CRAS a 4 quilômetros. Nenhum ônibus leva para o CRAS. Aquela família nunca vai ser atendida pelo sistema de assistência social do município, porque não tem um ônibus para chegar, a pessoa só precisa andar 4 quilômetros a pé. Primeiro, ela precisa saber que tem um CRAS lá. E segundo, se ela souber, ela ainda precisa chegar. E aí, terceiro, se ela souber e chegar lá, desde 2017 o cadastro único não é atualizado. Por isso que a gente tem 700 mil miseráveis na cidade, porque não se atualiza um cadastro. Não tem um centavo de dinheiro do município nisso. Colocando 700 mil pessoas em programas federais, você erradica a miséria na cidade de São Paulo. Sem falar nas outras iniciativas que a cidade tem um orçamento, tem capacidade de fazer. Mas tudo isso para dizer que eu jamais daria esse prêmio bilionário para essas famílias que comandam hoje o transporte público na cidade de São Paulo. O que eu faria para quebrar essa máfia? O que o mundo desenvolvido faz? Eu separo o risco de capital do risco da operação. Então, uma coisa é a empresa que vai comprar a garagem, uma coisa é a empresa que vai comprar o ônibus, outra coisa é a empresa do cobrador, outra coisa é a empresa que vai definir a rota, outra coisa é a empresa do motorista. E ela está... Aqui vencer uma está proibida de vencer a outra. Separa-se porque tem muito mais empresas com capacidade, com capital, inclusive empresas japonesas, que eu estive conversando no ano passado, que tem interesse de atuar na cidade de São Paulo, empresas europeias também, tem interesse de atuar na cidade de São Paulo, mas tem capacidade financeira para operação, não tem capacidade financeira para investimento. Ou se tem capacidade financeira para investimento, tem medo de entrar no mercado brasileiro, porque o Brasil é especialista em punir o sujeito que quer investir de maneira... Principalmente quem é de fora e não conhece nossa legislação e não conhece como é as coisas. Ah, mas como é que eu posso investir numa empresa de ônibus no Brasil e sair preso? É porque o Ministério Público pode discordar do Tribunal de Contas, que pode discordar da Prefeitura, mas eu não estou seguindo a lei. Ou você está pagando propina para alguém para fazer meu negócio lá. Não, você está fazendo tudo certinho, você está pagando tudo certinho, mas você pode ser preso porque um órgão pode discordar da interpretação do outro, um fiscal pode chegar lá e te achacar. Então, separar esses dois riscos e fazer... Primeiro, para o próprio transporte público, hoje, na cidade de São Paulo, mesmo com o contrato sendo ruim e eu discordando do contrato, o contrato não é cumprido. E quando o contrato não é cumprido, a cláusula é expressa, falando de pagamento de multa e o último caso em cumprimento. Então, o próprio comprometimento de ter ar-condicionado, de ter Wi-Fi, de ter carregador de celular, que existe hoje, não é cumprido. E a Prefeitura precisa exigir esse cumprimento, porque é a Prefeitura que representa a população nesse contrato. Agora, infelizmente, isso não é feito hoje. Deputado, você está falando aqui em investimento. O orçamento de São Paulo se beneficiou fortemente da reforma da Previdência que teve lá atrás e que reduziu o déficit da Previdência enormemente. Conversando com alguns especialistas em assuntos, como o pessoal Veloso, enfim, Leonardo Robinho, que conhece muito Previdência, eles diziam o seguinte, olha, os municípios, na forma geral, eles têm um desafio que é o gasto crescente da Previdência. O mesmo São Paulo, que fez essa reforma, que tem esse orçamento mais folgado devido a essa reforma, de onde tirou, pode tirar dinheiro para investimento, tem desafios futuros em relação à Previdência. O que você, como é que você enxerga? Você já pensou sobre isso? Como é que se enxerga? E não é uma medida popular. Você falar que vai mexer na Previdência. O Boulos esteve aqui e falou que vai cortar a contribuição dos 14%, que os aposentados passaram a pagar após a reforma. Mas, enfim, você falar que vai mexer na Previdência. E mesmo com a reforma que teve, esse é um assunto que vai voltar em pauta. Como você vai encaminhar esse assunto? Vamos lá. Primeiro, desculpa, eu não posso deixar de comentar. Do Boulos falar que vai cortar os 14% de pauta. Desculpa, no outro dia ele está preso. Mais uma vez, do ponto de vista orçamentário, é impossível fazer isso sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se ele corta uma fonte de arrecadação, ele precisa mostrar, ou ele vai, não sei, quintuplicar o ISS, quintuplicar o IPTU. Ele precisa compensar isso por lei. Ele mostrou aqui que o São Paulo tem orçamento para isso. Mas tudo bem, ele vai ter que passar isso pela cama. Tem estoque, não tem fluxo. Então, aí é que está. Esse é o ponto que eu nem acho que... Quer dizer, eu acho em parte, sim, que é mentira mesmo e que é malcaratismo. Mas a outra parte eu acho que é despreparo. É que não saber a diferença de estoque e fluxo. É de falar, não, São Paulo tem dinheiro para... Tem hoje 30 bi em caixa, mas é caixa. Não é uma coisa que ele vai ficar arrecadando e vai tendo superávit de 30 bi todos os anos. Então, é uma coisa assim, me assusta. O sujeito vem aqui, fala uma coisa dessas, bizarra, absurda. Eu não sei qual é a reação de vocês, nem vou julgar a reação de vocês, se alguém confrontou ele, se alguém falou de LRF, se alguém perguntou como, se alguém pediu um número. Mas, assim, é bizarro um candidato à prefeitura de São Paulo fazer uma proposta dessas, absolutamente inviável e imprecisasse. Eu não tenho receio nenhum de enfrentar isso. Porque quando, no governo Temer, eu não tinha mandado, eu era um militante político, mas, por crença, por acreditar, por ser a favor, por entender o problema e ser honesto intelectualmente em relação ao problema, eu e o meu movimento defendemos a reforma da Previdência no governo Temer. Quando a reforma da Previdência era rejeitada por 97% da população. Quando a gente apanhava do nosso próprio público para defender a reforma da Previdência. Quando o Bolsonaro dava discurso no Nordeste falando que a reforma da Previdência ia fazer eles trabalharem até morrer. Quando não tinha esquerda, não tinha direito, era só paulada em reforma da Previdência. E eu nunca tive nenhum problema de defender proposta impopular, mesmo porque, dentro do meu próprio espectro político, não teria apontado que o Bolsonaro nomeou o petista para a Procuradoria-Geral da República, que ele colocou dois ministros do Supremo que votaram favoravelmente aos direitos políticos do Lula. Não teria tomado todas as decisões, feito todas as denúncias, me posicionado politicamente como eu me posicionei se eu tivesse medo de tomar medida impopular. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, isso não é necessário sequer para a gente ter investimento discricionário para investimento na cidade. Por quê? Vou colocar dois exemplos aqui. Um exemplo, a gente tem capacidade hoje de cortar 5.497 cargos comissionados na cidade de São Paulo. Não estou nem falando de a gente fazer a revisão do servidor efetivo, que é muito mais difícil e envolveria a legislação federal. Aliás, acho triste que a gente não tenha conseguido aprovar. mais uma impopular. Reforma administrativa na legislatura passada, que eu sempre defendi mais do que isso. Defendi a inclusão de parlamentares, de juízes, de promotores. E o quanto eu sofri, o quanto eu fui retaliado por setores do Ministério Público e do Judiciário por isso, e ainda fui obrigado a ouvir na Câmara dos Deputados, de uma presidente de associação de magistrado, que a população espera exteriorização de riqueza do juiz. Que se uma pessoa olha na rua um juiz e está de chinelo e havaiana, ela vai falar, meu Deus, eu não confio nessa justiça. Esse tipo de discurso que eu tive que ouvir e depois, eu não tenho a menor dúvida que várias decisões contrárias sem fundamentos que eu tive na justiça também decorreram dessa minha posição. E outra magistrada ainda falando que ia ter um êxodo, que ia ser o apocalipse se a gente acabasse com as férias de 60 dias para os magistrados, porque todos os bons cérebros da magistratura iriam embora da magistratura se a gente acabasse com as férias de 60 dias. Eu falava, o cara que é inteligente, que presta um concurso para juiz, acabou a férias de 60 dias, ah, não quero mais magistrado, do nada, com certeza, hoje, um advogado com doutorado, em média, ganha 6, 7, 8 mil reais, muito menos do que ganha alguém no Ministério Público ou no Judiciário. Isso a gente considerar o teto de 44 mil, desconsiderando que mais de 8 mil juízes ganham mais de 100 mil reais por mês se a gente falar de super salário. Mas voltando para a cidade de São Paulo, com esses 5.497 cargos comissionados que a gente consegue cortar na cidade, a gente tem uma economia anual de 256 milhões de reais, que é bastante significativa quando a gente pensa principalmente no financiamento de saúde que a gente vai precisar para as futuras gerações considerando o envelhecimento da cidade de São Paulo e do Brasil. Outro ponto, Prodan, a gente também tem mais um gasto de mais de 200 milhões de reais, você já ouviu falar de Prodan, porque o Prodan ela é uma estatal municipal de processamento de dados, né? E aí, quais foram os grandes... Eu, a minha... No meu colégio técnico, antes de ingressar depois na Universidade de Direito, foi em processamento de dados e eu trabalhei durante o período como programador. Não há um software sequer, assim que a Prodan tenha produzido, que seja diferente ou que seja melhor ou que seja igual a alguma coisa que a gente tem. Precisa ter uma ideia. A prefeitura não cumpriu a própria meta de universalizar prontuário eletrônico em UBS. O software que a gente utiliza pra prontuário eletrônico custa seis vezes o que o melhor do mundo, do mundo inteiro, custa. E a gente paga salário de 72 mil reais por mês pra diretor da Prodan. A gente tem que fechar a Prodan, nem privatizar, não, porque imagina, quem que iniciativa privada vai querer comprar? Com certeza a Intel vai chegar lá, a AMD, vai falar, realmente essa Prodan aí tá na hora da gente comer. Não, não tem, é fechar. Sim, não tem o que fazer com aquilo. Então, mas vamos lá, já estamos falando de meio bilhão de reais por mês. Se a gente for avançar em outro aspecto também, aí sim, tratando de reforma administrativa, a gente revenda o piso salarial, porque um dos problemas que a gente tem, isso é muito mais no funcionalismo público federal do que no municipal, mas no municipal isso ainda existe em algum grau, principalmente nas carreiras jurídicas, vinculadas ao direito. Chega-se ao teto muito rapidamente e o piso não é compatível com o que a gente enxerga na iniciativa privada. Mais uma vez, medida impopular, mas o prefeito tem de tomar. Hoje, se eu falar pra você que eu tenho um número de economia dessa reforma administrativa, eu não tenho, porque exige um estudo mais complexo do que tem estrutura pra contratar hoje. Aliás, uma das poucas coisas, os deputados têm cota parlamentar pra gastar com gasolina, comida, casa, motorista, carro, enfim, eu não uso nada disso. O que eu usava cota parlamentar pra contratar, por exemplo, estudos, que eu acho que faz sentido se usar cota parlamentar pra isso. Inclusive, o Ministério Público veio pra cima de mim pra contratar o estudo da FIP, falando que a FIP não era uma empresa idônea. Então, escolhe uma idônea aí pra mim, porque essa foi a melhor que eu achei. Se é que ele estabelece preço de carro no Brasil inteiro não é idônea pro Procurador-Geral da República, então, meu amigo, toma meu mandato lá mas, enfim, passou, foi arquivado, desculpa, porque é um desabafo aqui contra o Augusto Soares. Bom, aí proibiram a gente contratar estudo. Ou seja, se eu quiser, vou lá, pego meu cartão da cota agora, hoje, vou no fogo de chão e gasto 500 reais da Mara Luque lá no fogo de chão. Agora, se eu quiser contratar um estudo pra saber sobre reforma administrativa na cidade de São Paulo, a Câmara proibiu. Então, enfim. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.